Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu estou jogando aqui o Rainbow Six Siege Solo Ranked. Sim, o tema hoje é medo de jogar Ranked e a gente vai conversar sobre isso nessa partidinha aqui. Nice, beleza? Por vários motivos aí, mas tem muito tempo dessa vez porque Ranked é muito longa. Então a gente vai jogar pra caralho, tá lá embaixo, meu time vai nascer aqui. Eu vou nascer no canteiro de obras só pra enc... Ah não, não, não! Ah não, eu posso nascer no canteiro de obras sim. Se eu tivesse de Yesh era melhor eu nascer ali, mas tudo bem. Bom, eu não vou falar ainda, vamos ver como é que os caras vão se comunicar. Às vezes rola aquela sinergia natural, né? Inclusive eu vou com os caras, mano, eu não vou sozinho, não vai que dá merda. Enfim, então estamos jogando Rankedzinha aqui, tá? E até pra conversar sobre isso, né? Muitas pessoas vêm perguntando e questionando sobre partidas Ranked no Rainbow Six, né? Normalmente eu gravo casual e... Ah, por que você não ganhava Rankedz? Enfim, várias coisas. A gente vai conversando de vários casos, né? Primeiro de tudo, eu acho bacana a gente conversar que... É uma papagada esse negócio de... Bom, isso aqui também já vai entrar até pra série do Recruta Verde Diamante, que eu sei que eu falei que eu parei, porque eu parei. Eu não vou ficar jogando aquela conta nem nada. Mas eu não quero... Puta, não dá pra perder tanto tempo, tá mais curto. O ponto é só que eu estou cansado, né, de ler muita besteira. A gente lê muita besteira, né, mano? Quando a gente é youtuber, a gente tem que engolir cada... Cada sapo. Besta. Aqui tá fechado. Isso que eu precisava. Beleza. Tá, o meu medo agora é isso aqui. Opa! Aceite, perdi o drone. Perdi o drone, preciso de ajuda aqui. O Valk tá no andar de cima. Tava no teatro. Valk, a Valk tava no andar de cima no teatro. Tem sim, mano. Tô plantando. Vai. É agora, hein. Como é que eu tenho um ali. No... Na parte da lavanderia. Deitei ele, deitei, deitei. Se alguém não conseguir finalizar e me levantar aqui, é nóis. Boa, Twitch. Me levanta aqui, por favor, querido. Tá, primeiro. Ranked. Sim, Ranked já é mais tenso. Principalmente... Sobrevivente. Defenda o container. Boa, garoto. Jogamos muito bem. Vamos lá. Primeiro de tudo. Ah, campeão da casual. Só joga casual. É youtuber da casual. Pega no meu pau, tá? Antes que eu me esqueça. Primeiro de tudo. A Ranked tem o tempo de round mais curto e mais intenso. É muito difícil gravar assim, tá? Esse é o primeiro ponto. Número dois. As casuais têm o tempo perfeito de 12 minutos, que é o tempo ideal pro YouTube. É ideal. Vamos lá, vai, eitei. Jogamos bem, time. Jogamos bem. Vamos aí. Casual é mais séria. É mais chata nesse ponto. É mais tensa, o que é legal. Mas ela é mais chata. Você tem que comer pontos. Você tem que comer pixels. Você tem que jogar sempre com seus personagens principais. A casual, a gente pode pular da janela. A gente pode zoar e não sei o quê. Ah, Batif, mas você liga pra Ranked? Não. Eu tô jogando com outras pessoas, entendeu? Você tá jogando com um time aí de moleque, às vezes leva a patente mal a sério. E aí eu vou ficar jogando no foda-se, o bagulho. Não faz o menor sentido. Não, assim, mano. Produzir conteúdo de casual é mais gostoso. Dá pra brincar, dá pra bater papo. Dá pra se concentrar muito mais em treter e divertir do que necessariamente em jogar. O conteúdo de casual é completamente diferente de fazer. Demora muito mais. A chance de você ter uma partida ruim é muito alta, porque os caras jogam... Todo mundo joga mais chato na casual. É normal, não é na ranqueada. Os caras comem mais pixels. Toda hora vai ter um cara marotando num ponto ou não. Então, quer dizer, é mais tryhard. Não dá pra se divertir, não dá pra se concentrar tanto em bater papo. Sabe? Esse é o grande ponto, assim, sabe? Que a gente fica quando a gente vai gravar. A gente vai gravar, a gente quer produzir o conteúdo pra vocês da melhor maneira possível. O tempinho mais aceitável. Não faz muito sentido ficar se matando, sabe? É que sempre tem... Essas asneiras eu fico desacreditado. Asneira número 2. Ah, mas você só joga bem porque joga na casual. Mano, a casual não tem matchmaking. É muito foda-se. Você pode estar nível 1 com ranking bronze que você vai cair, às vezes, com cara diamante. Acontece, tá ligado? E isso não torna a partida... A casual não é mais fácil do que a ranqueada. Muito pelo contrário. Ela é mais foda-se, tá? O que é diferente. Estão na porta principal, cuidado. Então, não torna a partida mais difícil, tá? Não torna os caras que estão jogando mais profissionais. Subiu um pro andar de cima. Opa, tá... Imbana aqui em cima na escada. Imbana na escada. Imbana na escada. Outros inimigos acharam o contêiner biológico. Proteja o contêiner biológico. Sete. Imbana na escada. Smoke aqui no andar de baixo, na escada do fundo. Ó, tinha a cara embaixo, hein? Barça, vê se você consegue pegar o cara no seu negócio aí. Tá no meio da smoke aqui. Me pegou, me pegou, me pegou. Vou carregar, querido? Vamos aí. Ou não, né? Opa, querido. Salve, Lex, tudo bem? Então, esse é o ponto, sabe? É muito mais tenso, é muito mais sempre. Tô tentando, querido, mas hoje tá osso aqui. É muito difícil gravar falando, porque a gente vê muito cara falando mais nele. Então, assim... Mas, ah, é preciso ter medo de jogar... Tem muita gente que tem medo de jogar ranked. Ah, Pati, quando que eu posso jogar ranked? Cara, a ranked vai te nivelar com caras que jogam igual a você. Se você perder um monte de partida, você vai ir pro bronze, você vai jogar com bronze. Não é vergonha ter um ranked baixo, tá ligado? Então, você vai lá e joga com... Aí, eu sempre tenho medo de responder certo, mas vamos lá, né? Tô sem, querido. Tiveu duas já. Então... Ah, Pati, mas eu tenho medo de jogar ranked, não sei o que. Você não precisa ter medo de jogar ranked, cara. Cara, o jogo... É só a gente ganhar que eu posto. Boa troca, boa troca. Viu? Que nice. O cara tá carregando, inclusive, esse maluco. Jogou demais, velho. Tá com 5 kills. Então, mano, o processo é muito simples. Não tem esse mimimi. É que tem muito nego invejoso. Fica tentando arrumar desculpa pra desmerecer o trampo dos outros, velho. Casual é muito mais desnivelado. Então, eu não pego caras do meu nível na casual. A ranqueada é muito mais nivelada. Então, você tem caras... Não tem por que você ter medo de jogar ranqueada. Tem muita gente que tem medo de jogar ranqueada. Não tem por que, tá? O jogo é muito mais tático. Você vai pegar pessoas do seu nível. No começo, talvez, você perca mais. No começo, talvez, você ganhe muito. Depois, você começa a ficar mais difícil. Ele só vai ranquear a dificuldade, o que vai deixar o jogo mais irregular. Você vai... Aliás, vai deixar o jogo mais regular. Então, vai ter época que você vai ganhar mais. Até porque você vai perder menos. Até a hora que você nivelar o seu nível, né? Que você achar a sua patente ideal ali. E você vai ficar preso daquela patente um tempo e tal. E é bom que você vai ter uma meta, né? Você vai ter uma busca de onde chegar. Pontua melhor e tal. Tem muito motivo pra você jogar a ranqueada. O jogo, ele é feito pra jogar no modo ranqueada. Foda-se se você vai perder ou se você vai ganhar. Você não tem que se preocupar com perder ou ganhar o jogo. Tem que se preocupar em se divertir. Talvez a ranqueada até libera um pouquinho mais de diversão pra você. Então, chegando no nível 20, não tem problema se arriscar. Mas é um lugar que o pessoal entra pra jogar sério, sabe? Não entra pra trolar, não entra pra quitar. Isso é muito sério. Tem muita gente que entra pra quitar, tá ligado? Tipo, você fala porra, mano. Aí é foda. Porque você vai deixar os caras que estão jogando sério na mão, tá ligado? Casual é mais foda-se. Casual, você entra antes de um jantar. Ai, caralho. Tentar, peraí. Eu vou dronar em cima. Drone no teatro. Drone no palco. Palco limpo. Tem que ver a cozinha lá. Relaxa, cozinha dá pra marcar. Nice. Palco limpo. Matei o... Boa. Boa, o Glass já entrou por trás ali matando. Glass, vou ver. Glass, tem mais um no final do corredor lá. Tá mirando em você. Ah, me pegou. Ó, tá rushando, tá rushando. No palco. Voltou lá e me pegou. Filho da puta, mano. De onde os caras saíram, velho? Olha que arrombado. Ah, vai dar pra ganhar, mano. Não consegui fazer nada esse round. Consegui pelo menos explodir meus negócios ali. O time tá bem equilibradão. Tá nice jogar. Então, mano, tem muito, sabe? Tem muito migu... 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 Eita! Boa, garoto! Caralho, matou na carga, velho. Que ela teve essa? Aí, só por essa... Caraca, linda, Alec. Muito bem. Então, mano, não tem por que ter medo de jogar ranqueada. Se você... É bacana você ter um microfone. É bacana você se comunicar com o seu time. Porque a galera leva o bagulho bem a sério. Então, entendeu? Joga pra valer. Joga for real. Vai ser gostosinho. Não precisa ter medo de jogar o bagulho. É... E a gente escuta muita... Nossa, como a gente lê asneira disso, velho? Caralho. A gente joga casual aqui com Iona. A gente joga casual com... Com... Com Driz. A gente joga casual com os caras que jogam pra caralho. Se você joga... O cara que joga casual tem gente que é com esses malucos, tá ligado? Quantas vezes você já não pega um cara no... Você tem nível 160. Você pega um cara nível 1, tá ligado? É normal. A casual é totalmente desequilibrada. Ela é pra divertir. E ela faz um conteúdo rápido. Eu reclamei do tempo da ranked, mas eu peguei uma ranked que a gente tá metendo pro... Se a gente meter 4x0, ela vai ter, sei lá, tipo, 13 minutos de vídeo, tá ligado? O que é um milagre. Mas normalmente não é assim. Normalmente, como o jogo nivela o nível... A gente pegou um cara mega desnivelado aqui, né? O tal do Barça aí. Joga demais, né? Se não fosse ele, provavelmente a gente teria uma partida bem mais equilibrada. Mas... Mas, sabe? O ponto é só isso. Tipo, eu não sei. A galera tem um negócio com a ranked. Meu Deus, a ranked, sabe? Tipo, ao mesmo tempo tem cara que nerfa o próprio ranked, porque isso rola pra caralho. O cara pega e começa... Tipo, ele entra e perde 15 partidas seguidas, tá ligado? E aí ele perde 15 partidas de ranked. E só pra ir pro rank prata e fazer vídeo, tipo, mitando na ranked, tá ligado? Ou tem cara que... Enfim, mas rola muita coisa. Você muda IP pra ter vantagem de lag, tá ligado? Então você joga em servidor, tipo, em determinado país que vai te dar uma vantagem na hora de comer o pixel. Então tem cara que, tipo, coloca no servidor da Oceania e joga ruxando. Porque, tipo, o cara que tá recebendo o sinal, né? Ele vai ver depois. Então, tipo, acontece de tudo, tá ligado? Então, pare de besteira. É aquilo, se você quer jogar ranked, tipo, você tem mó vontade de jogar o jogo pra valer. Joga, é gostoso pra caramba, nivela, sabe? Deixa mais tenso. É outro cenário, o tempo é mais curto. Caralho, mas já, velho? Homem, esse Barça é chato demais, ele não deixa ninguém pra gente matar. Ué. Ah, já sei. Caralho! Malandro, a gente não fez nada nessa partida. Eu batei um round, mas pelo menos eu bati um papo com vocês. Então, manos, é isso. Não tenham medo de jogar de ranked. É jogo normal, que nem é casual. Treina num, joga no outro, brinca, troca ideia. Valeu vocês, querido. Me carregaram horrores. Espero que tenham gostado do vídeo. Queria bater um papo louco com vocês. Foi rápido, isso não acontece. Vai ter mais ranked no canal. Queridos, um beijo. Tamo junto. Até a próxima. Eu quero minha kill, hein? Valeu.